Ráteras, vírus e malware são uma coisa que jamais deixará de existir. Falando em vírus, o vídeo de hoje é toda uma história de como um cara que se aproveitou de um ano de digitação para fazer um estrago. Meu nome é Peixe, bora pro vídeo. Vocês devem estar se perguntando, ah, mas onde você tirou interesse nesse assunto? Eu sempre tive interesse nesse assunto, até porque se você viu no histórico, você só vai ver a Love o Vírus, como hackear sua vida de graça, como montar um PC. Se você tentasse montar um PC para testar o vírus, seria dar certo. Resumindo, eu vi um youtuber que faz esse tipo de coisa e acabei passando do assunto. Então, bora. Então, nós vamos ter que voltar uns anos atrás, tipo 14 de fevereiro de 1998. Esse foi o ano em que o site Google.com foi criado por alguém. Na época, o Google real já existia de verdade. Há alguns meses atrás, até porque era só uma URL em branco. Não tinha nada. Aí que a coisa começa a ficar estranha. Quando a gente para pra pensar que ninguém iria prever que o Google seria o navegador mais usado do mundo, até agora. Até porque, já nos anos 2000, existiu que os formatos de pesquisa, tipo Yahoo. E foi bem no final desse ano que o Google começou a fazer sucesso. Você deve estar se perguntando. Ah, o que aconteceu com o Google? Gente, só pra poder falar, o canal que eu peguei a inspiração pra fazer esse vídeo vai estar aí na descrição, tá? É só isso. Então, tchau. E a resposta é nada. Vocês acreditam que ele ficou 6 anos em off e resolveu aparecer só em 2004, o ano que Google tava bombadaço. Tem gente que tentou usar o Wayback Matching e o Archive Internet, que servem pra guardar registros de sites antigos. Mas se você pesquisar, você não vai achar nada. Parece que foram deletados ou apagados por alguém. Como se alguém não quisesse que alguém saiba que esse site já existiu. É bem simples, mas é verdade. Pesquisa aí, vai. E foi aí que o Copycat virou uma ameaça. Eu acho que ele tava com inveja do Google e se aproveitou de um outro vídeo. E criou o site Google.com. O cara sabia que muita gente errava a digitação na hora de pesquisar o Google. Isso acontecia com gente mais velha. Até porque, no ano de 2004, a tecnologia era uma coisa meio nova. Mas a pergunta te agora é... Mas o que o site fazia não é nada simples? Ok. Agora o que o site fazia comparado hoje em dia não é nada demais. Até porque os temos antivírus muito bons. Exemplo. O Avast, o Norton, o Kasperkse... Isso é assim que se fala, né? E criou o preço. Com 2004, a coisa é feia. Até o próprio Windows se lhe impediu. Primeiro, quando você digitava o site da cópia do Google, sem saber, ele te levava para um site. Se você passasse um segundo nele, aparecia um monte de propaganda na tela. E essa propaganda te descaía. Enquanto as propagandas te descaía, o site baixava milhares de malwarees no seu computador. Era tanto pop-ups que era muito difícil fechar tudo. Para tentar entender por que esse site era tão perigoso, era por onde as pastas e downloads maliciosas iam. Mas nas primeiras versões do Windows tinha um crook, sendo um dos maiores e vulneráveis, tinha um dos arquivos WMF. Isso é uma abreviação de Windows Metafiles. que eram imagens que você podia interagir. Que quando você clicava, o PC ligava vários comandos com cores e fotos interativas. que se você entrasse em um site na época de propaganda, por exemplo, ele baixaria arquivos miliciosos antes de aparecer sem você saber. E também teve um cara que pôs um vírus no site fake do Google e em menos de 20 horas, mais de um milhão de PC já tinham sido infectados. Esse vírus era um antivírus, entre aspas. Quando você saía do cobre, aparecia um WMF na sua tela, um tal de Spy Sheriff, que mentia, dizendo que tinha uns vírus no seu PC. E, é, você tinha que pagar. O valor que, eu não sei qual, né, mas, só que não era pouco. Mas até que foi sentido. Vamos lá, você sai de um site, ninguém está suspeito, e, do nada, apareceu um antivírus no seu computador, dizendo que seu PC foi hackeado, e que era pra você clicar pra reinstalar. Só que você pagava. O objetivo desse antivírus, entre aspas, era pegar o seu dinheiro e tornar seu PC indigenizado. E, se você quiser reinstalar isso, acontece. É impressionante que um site possa parar seu PC. Mas, lembre, que estamos falando de 2003, 2004, e 1891 anos antes de Cristo. E, gente, esse é o final do vídeo. Espero que tenham gostado, e, tchau! Tchau!